E a questão de preço então, mais ou menos? Ela fica a preço, a vista é... Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil E cara, hoje eu tô feliz, véi Onde é que eu tô aqui, ó? Vamos ver se vocês reconhecem aqui, ó É, tô aqui na Hobby Brasil, galera Importadora Hobby, né? Dos caiacos Hobby E eu vim ver o meu caiaque Parece que chegou e já montaram Olha aqui, ó Vem cá Olha a recepção aqui Dois monstrengo Tá brabo, é? Olha aí, ó Vou mostrar pra vocês Galera, tô aqui com o Alan O Alan é o gerente representante da Hobby Brasil aqui Boa tarde, amigos O sotaque dele, vocês já perceberam que ele não é daqui? Não sou baiano não Não é baiano Minha coleção fica na Bahia, mas eu não sou baiano ainda não Beleza, Alan, por favor Vim ver aqui o caiaque então que será De meu trabalho com a Hobby Será da minha aquisição Que é um Passport 10.5 pés Ele é um pouquinho menor, é um novo caiaque que tá vindo na proposta da Hobby Sim É um pouco menor que o Outback Que já é o carro-chefe de vocês hoje, né? Sim E eu vou pedir pro Alan apresentar, já que ele tá apresentando pra mim Como se eu estivesse comprando um carro novo aqui, né? Uma entrega técnica Sim Por favor, Alan, me fale dos detalhes que você tava comentando Pra justamente o pessoal já saber Porque como tu mesmo falou, só essa semana foram enviados alguns pro Brasil, né? Sim, sim, sim Os pedidos estão chegando Cada dia mais E o pessoal está despachando o mais rápido que possível Então a resposta do mercado nesse momento é muito positiva Eu vou te falar que enquanto eu tava aqui aguardando Eu ouvi o pessoal falar sobre Ah, vamos furar, colocar uma aqui, colocar uma escotilha aqui Então já pode falar, olha, eu quero com a escotilha lá, com o suporte lá Isso vocês já podem fazer aqui antes de mandar Posso fazer isso sim Beleza Só vamos começar aqui na prova Tudo que você está vendo aqui é item de série Então o preço contado vem com o casco, obviamente Mirage Drive, cadeira O remo bipartido O plug do Mirage Drive Por caso que você não quer usar a Mirage Drive Aproveita, faz favor, retira pra gente Mostra como é que funciona Isso, claro, quando você vai tirar o caiaque Ou vai parar na areia, alguma coisa assim E você tira, o sistema sai, então Isso E se você quer remar, por exemplo, sem o Mirage Drive Você pode inserir esse plug no lugar do Mirage Drive Pra não... A água não sobe Sim, não sobe De qualquer forma, mesmo aberto, obviamente A água não sobe E se ela sobe, ela sai O caiaque não vai... Pra quem não conhece caiaque, o caiaque não afunda por causa disso Mas é só pra não jogar água pra cima Porque fica batendo nas ondas E além disso, tem alguns clientes que vão remar pra pescar Então, se você quer pescar em pé, então se você quer pescar em pé, é melhor... Ah, certo... Claro... Show de bola... Show de bola... O caiaque, o caiaque, o caiaque, o caiaque... É melhor que você quer pescar em pé, o caiaque, o caiaque, o caiaque... Tudo tem razão... Bom, vamos lá... Aqui, então, a gente tem uma escotilha, né? Primeiro... O... É rosqueado aqui... E segundo... Essa junta aqui foi projetada em combinação com o frame do escotilha Então, essa junta não é cóper junta redonda Ela tem uma corte específica... Específico pra esse flange aqui Pra esse flange aqui Para que quando você fecha, sem força, só com dois dedos, ela é vedada, a água não entra Alan, comenta só, comenta pra mim daquelas espumas que você comentou Ah, sim Da questão da flutuabilidade, né? Positiva, né? Muito importante, é... O caiaque da Roby, no fundo, porque ela tem flutuabilidade positiva Ou seja, você pode encher a caiaque com água e ela não vai afundar Não vai afundar Por quê? Bem, você tem esses dois blocos de espuma aqui Que servem para apoiar o convés também Mas ela dá flutuabilidade E tem outras características do casco Que também dão essa flutuabilidade positiva Show de bola Isso aqui é para nossos amigos e eu Quando para, né? Quando você está encaleando na praia E você quer manter as nadadeiras no... Oi, dois! Ei, Zeme! Toma! Quando você encalear na praia, você quer manter as nadadeiras encostadas no casco Pode deixar, pode deixar Então, essa borracha aqui, ela deixa os nadadeiras encostados Para que você pode pensar as outras coisas E aí, dá para remar também Chegou perto de um local muito raso Tem pedra, levanta, né? Faz isso Isso Ele vai ficar alto e aí você rema Você sai do caiaque tranquilo Sem ficar batendo o sistema nas pedras, né? Exatamente E ele fica bem alto mesmo, bem colado É, ela fica bem, bem colada Beleza Tem os ajustes aqui, claro, né? Os ajustes de posição É, isso é mais um exemplo da engenharia do hobby É que nossa cadeira é fixa É fixa no lugar E você ajusta a miragem drive para acomodar o comprimento das pernas Por quê? Porque cada barco, seja caiaque, seja lança, seja navio Tem um ponto certo Ponto certo para carga Então se você joga a carga para o frete A prova vai baixar e você vai perder desempenho Sem dúvida Então é melhor manter o corpo nesse lugar e ajustar os rastros Perfeito A cadeira do passaporte é feita com alumínio E esse tecido bem arejado, bem confortável Nós temos esse último final de semana Pessoas foram pescando no torneio em Três Marias Oito horas na água Tranquilo Voltando confortável e seco É, porque as costas normalmente machucam muito, né? Então é bom ter um banco que seja confortável realmente Arejado Arejado, seco Ninguém quer ficar sentado na piscina de água Tem a fixação aqui, né? Sim Aberto, fechado, aberto Para tirar, né? Quando vai guardar Aqui você tem duas portas-varas O bagageiro com cabo elástico E aqui você tem um lugar para instalar uma segunda escotilha redonda Se você quiser Beleza E o sistema aqui do leme, então? Aqui é o leme retrátil Ok Então, de novo Se, por exemplo, você está chegando na praia E você chega na praia Ela vai levantar sozinha Sozinha Tá? O sistema de direção É pela punha Aham Então, aqui você tem a punha no lado esquerdo Que controla a direção E a agilidade desse caiaque é bem comprovada O pessoal rodou nesse final de semana Estava pescando em áreas bem apertadas E senti todo conforto com a agilidade do caiaque Allan, deixa eu te fazer uma pergunta Que eu sei que todo mundo vai me perguntar aqui Sim Esse caiaque está vindo agora para o Brasil Então, ele é um lançamento Sim E qual o valor? O que está sendo trabalhado? É diretamente com vocês? O pessoal liga aqui, fala com vocês? Pode, pode telefonar diretamente aqui Eu vou deixar o telefone aqui embaixo do contato Vocês ligam direto para cá E nós temos a nossa equipe de pesca Construtores técnicos Em as maiores regiões do Brasil Que pode te dar atenção no seu local Então, pode entrar no contato conosco E vamos indicar o consultor mais perto de você E a questão de preço, então? Mais ou menos Ela fica a preço à vista É R$4.798 Completa Com remo, cadeira, mirage drive, escotilha Mas aí vocês não vão deixar chance para ninguém escolher Agora vai ser só hobby, então Com esse valor É, eu estava nas redes sociais hoje de manhã E o pessoal estava discutindo o assunto E a pessoa voltou e falou Hobby é hobby Então... Ferrari é Ferrari, né? Eu acho que tem espaço no mercado para todos Sim, claro, eu brinco aqui Mas tem ótimos caiaques também Mas realmente, em custo-benefício Vendo principalmente a questão de aplicação de engenharia A questão da resistência do casco Esses pequenos detalhes E principalmente o pedal Esse sistema Eu particularmente, assim, sem O pessoal me conhece, sabe da minha índole de falar de tudo E abertamente Realmente aqui Ficou muito Ficou numa linha de mercado Muito boa para ele É, obviamente eu devo ter um pouco de parcialidade Sim, não, tudo tem que ter, total Mas vamos tentar tirar isso para fora E eu concordo com você A gente chama no Brasil isso de clubismo De clubismo, sim Eu devo participar nisso Mas eu tento Eu sou engenheiro, você é engenheiro Nós apreciamos Sim, sim A tecnologia O investimento na engenharia 20 anos de investimento nessa caiaque Sim, sem dúvida Então, em termos do custo-benefício Eu acho difícil de bater De bater Eu acho muito difícil Realmente A impressão que eu tinha Porque eu só tinha visto o Outback Eu tinha a impressão que esse caiaque É muito pequeno Straight Realmente não Ele na verdade Ele é praticamente o Outback Só que mais curto É, mais leve A largura Mais leve também É E a largura é praticamente a mesma Eu acho Praticamente a mesma Então ele vai ter o mesmo nível de estabilidade Exatamente E se você pensa sobre a estabilidade A estabilidade, especialmente se você quer pescar em pé É resultado de duas coisas Pescando em pé É uma pergunta sobre o projeto do casco Inclusive a largura do casco Mas também é a largura onde você O espaço Ah, onde você posiciona os pés Então é muito importante no caiaque Que você tenha espaço para espalhar suas pernas Para que você se sente mais estável Certo Então esse casco aqui Ela te dá uma convite muito larga Para poder ficar com as pernas abertas Criar um sentimento de gravidade melhor Isso E com o sistema de mirage drive no lugar Ela serve como quilha Como quilha E ela te dá um pouquinho mais estabilidade ainda Verdade Beleza, acho que está explicado Muito obrigado Eu agradeço Por todas as dicas já E eu vou Eu estou esperando chegar meu hack para o carro Assim que chegar Provavelmente semana que vem Eu já venho buscar ele Tirei as medidas hoje Para fazer o suporte Para fixar ele na parede Também vou mostrar para vocês Como é que vai ficar E é isso aí Esse aqui então É o meu novo carro O meu é azul Azul O meu é azul então Então tá bom O pessoal que é gremista Vai gostar Cruzeirense Eu que sou flamenguista Não tanto Mas tudo bem Brincadeira Mas tá bom então Obrigado pelas todas as informações Quem quiser Para entrar em contato aqui com a Rob Eu vou falar com o pessoal Também se precisar falar com ela Ele atende vocês Para dar mais dicas aí E agora eu vou Provavelmente na semana que vem Ou na outra Já botar ele na água Para fazer os primeiros testes Do bichão aí Beleza galera Obrigado então Acompanhe aí nas redes sociais da Rob No Instagram Rob Brasil também E a partir de agora No canal Soulfish em Brasil Muita coisa sobre a Rob Ah e eu vou mostrar para vocês O meu vai ter um suporte de câmera Que o pessoal que grava aí Vai querer saber também Que é um suporte que coloca na lateral lá E o colete também Tudo isso depois eu mostro com calma para vocês Beleza? Valeu Muito obrigado Até mais Tchau 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 Tchau